TV Artilheiros TV Artilheiros Tite, primeiro eu queria saber de você a opinião do gramado, a gente viu que vocês estavam escorregando bastante. Eu queria saber da visão de vocês que estavam dentro de campo. Cara, a gente fica até repetitivo em falar sobre o gramado aqui do nosso estádio. A gente sabe da tentativa dos dois clubes aqui do estado de fazer uma força-tarefa para recuperar esse gramado. A gente teve ano passado já uma boa experiência. Quando o nosso funcionário, o Edinaldo, veio para cá e conseguiu fazer esse gramado melhorar, a gente espera que nos próximos dias aí tenha uma solução em relação a isso. A gente entende também que hoje o Ceará já abriu um jogo, já abriu a possibilidade de jogar no PV. Nós também vamos jogar no PV para tentar de alguma forma recuperar esse gramado. A gente espera também, na iniciativa também do estado aqui, de continuar colaborando. A gente também abriu a possibilidade do nosso Edinaldo vir para cá novamente. Espero que eles entendam a importância de ter um bom gramado para também ter um bom espetáculo. Domingo é foco no brasileiro de novo. Como é que virar essa chave tão rápida e tão curta também? Mas tem o lado positivo de estar em casa, não ter esse desgaste de uma viagem. O quanto é importante você ter um grupo tão qualificado quanto o Fortaleza fez esse ano? Por causa dessa quantidade de jogos, dessa quantidade de competição. O Vervor sempre apresa muito por isso. O próximo jogo sempre é o nosso principal objetivo. Hoje a gente conseguiu o nosso objetivo, que era classificar, mas já estamos agora pensando já no brasileiro. Queremos vencer diante do nosso torcedor e esperamos novamente que eles compareçam, que façam uma linda festa nas arquibancadas. E a gente sabe, quando o Fortaleza tem essa energia vindo das arquibancadas, consequentemente a gente se torna um time muito mais forte e preparado para vencer nosso adversário. Gente, agora uma pergunta um pouco mais especial falando do Voivoda. Hoje ele se tornou treinador com mais jogos com a camisa do Fortaleza. O que é que você tem a falar do Voivoda? Você que também é um dos homens de confiança, um dos capitães do time. E aí, o que é que você tem a falar dele? Cara, falar do Voivoda até me emociona um pouco, porque foi com ele a minha chegada aqui. E desde a sua chegada a gente viu que era um ser humano especial. E falar dos números do Voivoda dentro de campo, do trabalho dele, seria muito fácil para mim. Mas falar do lado humano dele é uma coisa incrível. Então, todos nós, acho que vocês também da imprensa, conseguem perceber, é nítido isso para todo mundo, que ele é um ser humano especial, por isso que tem sucesso na sua profissão, porque é um cara que se dedica, é um cara que faz tudo de coração. Então, agradecer ao Voivoda. Eu sei quanto é difícil para ele também viver tão longe da sua família, mas ele se sente tão abraçado aqui pelo nosso torcedor, por todos que fazem o dia a dia do Fortaleza. Então, que ser humano incrível. Parabéns, Voivoda, e espero que você continue muitos anos diante do nosso Fortaleza. Lá na área externa, falava com os torcedores, uma palavra para definir o Voivoda. Eles falaram muitas. Para você, dá para definir uma? É difícil encontrar uma palavra para expressar tudo o que o Voivoda é. Eu falo que é um cara, um humano incrível. É um ser humano incrível. Tá bom, obrigado. Desculpa, é de amor. Pode falar aqui um pouquinho também? Brits, queria saber de você um pouco da... Obrigado. Um pouco da classificação de vocês em primeiro colocado hoje. Uma vitória importante no jogo de hoje já. O que é que você tem a falar do jogo de hoje? Eu ia fazer um jogo difícil. Eles não jogavam por nada. E isso é muito difícil para a gente. Eles podem jogar mais tranquilos ainda. Então, tínhamos que... Que ter uma segurança. Tomamos um gol no último minuto. Então, ficamos meio chateados por isso. Mas, nós tenhamos... Dependíamos de nós. Sabíamos que Boca ia ganhar lá. Então, nós tenhamos que fazer uma boa partida. Sumar os três e ficar com o primeiro posto. Brits, você falou um pouquinho aqui sobre esse marco histórico do Voivoda. Você é um argentino que chega com ele, praticamente, também. Tem todo esse respaldo junto com o treinador. Conversando com os torcedores, eles falavam sobre classificar o Voivoda. Um ser humano incrível, alguém especial. Para você, assim, dá para classificar como Voivoda. Nenhuma palavra. Juan é exigente. Acho que essa é a palavra dele. A personalidade dele é muito exigente. É por isso também que levo um trabalho muito longo aqui. E como falei recém com o teu colega. Hoje, no futebol, não é muito fácil chegar a essa marca. Não é muito fácil. E ele vem fazendo muito bem as coisas com o clube. O clube vem em crescimento. Ele vem em crescimento. Então, falamos, parabenizamos a ele. Eu estou contento também de trabalhar com ele. E, bueno, ainda ficamos... Deus quiser que fiquemos mais tempo aqui. Brits, uma última pergunta. O jogo de domingo é no PV. Queria que você falasse um pouco do gramado aqui do Castão comparado ao do PV. O que é que você está achando? Você que hoje esteve em campo? Mas não sei como está o gramado do PV. Mas é de aqui. Peor que aqui? Ou melhor? Não, eu quero saber. Ah, de aqui não. De aqui, cara, é difícil jogar às vezes aqui. Por aí, de cima, se pode olhar que se vê bom. Mas dentro do campo, há vezes que a gente não entende isso também. Temos que fazer dois, três controles às vezes para jogar com o companheiro. Por aí, faz muita quica. Então, acho que o melhor é isso. É fazer um pouco de descanso a Castelao para que a gente que trabalha faça um trabalho, mas que faça bem o trabalho. Porque se vamos ao PV e depois voltamos e é a mesma coisa, não serve nada. Então, é isso. Por nós, por o lado do Ceará também, que jogam aqui, né? É bom ter um campo para jogar. E é como eu te digo, às vezes a gente por aí está fora e acha que está bom, mas não está bom. Às vezes é ruim jogar aqui. Obrigado. Obrigado. Obrigado, senhor. TV Artilheiro